Salve Gano foi o Dinosaurus 4, que está no chat, que mencionou aquelas plaquinhas de metal que vinham junto com o 32X para fazer a instalação. Vocês sabem dizer exatamente para que servia isso? Sim. RF. RF é onda de rádio, cria todo um problema de perda de sinal e interferência. Então, se você olhar consoles que tem RF, ele é todo blindado, tem metal em cima, metal embaixo, metal ponto, e aí a entrada do Sega CD tem que blindar também, tem duas plaquinhas, um em cima e um embaixo, e o 32X, que o Mega tem RF, também tem uma, para sempre tampar o slot, para não interferir com o jogo, tem essas partes de metal em frente e atrás. É isso aí, o que o Mikael falou, isso é bem similar ao conceito das placas de ferrite, aqueles anéis que vêm geralmente, o ferrite que vem no cabo, para evitar esse tipo de interferência. Entendeu? Isso aí é uma coisa mais para não perder aquela experience do jogador, isso é muito importante.